Farmácia Municipal reabriu hoje com um novo sistema de agendamento para o atendimento. Teve gente que elogiou, teve gente que não sabia, foi pego de surpresa. Prefeitura não avisa, Prefeitura de Londrina é a única prefeitura da região metropolitana de Londrina que não faz anúncio de nada. Não anuncia o BS especial para atendimento com síndrome de crise respiratória. Não anuncia nada em relação a dengue. Não. Não andando. Conforme vai andando, vai fazendo. Fazendo e andando. Prefeitura, tem que avisar o povo. O povo não sabia que mudou o esquema de agendamento da farmácia. E aí, camarada que foi lá, quem vai pagar o busão para ele? Na manhã desta quinta-feira, o movimento na farmácia municipal estava tranquilo. A sala de espera tinha poucas pessoas e o tempo para retirar o medicamento não passava de 15 minutos. Bem diferente do que era visto anteriormente. A mudança é reflexo na forma de atendimento. A partir de agora, quem precisar retirar medicamento aqui, tem que agendar o horário. De modo que os pacientes que antes estavam aguardando duas, três horas, passaram a aguardar de 15 a 20 minutos. Isso mostra que a iniciativa foi adequada. Fizemos isso acompanhado de uma reestruturação física da farmácia municipal, da inclusão de novos servidores no quadro, para que a gente também pudesse se adequar e atender o mesmo número de pessoas que nós tínhamos de demanda, entretanto, organizado e distribuído nos horários de funcionamento. A farmácia municipal distribui gratuitamente medicamentos controlados com receita médica. São realizados de 500 a 700 atendimentos diários. O Marcelo vem todos os meses e já enfrentou muita fila. Mas hoje, foi atendido bem rápido. As moças aí se desgastavam bastante para chamar e a pessoa não escutava. Então agora ficou perfeito, porque a logística ali da entrega, tanto da chegada pelo agendamento como a entrega do medicamento, está tudo correto. Teve quem foi pego de surpresa e não sabia do agendamento. Foi o que aconteceu com a Sueli, que veio pegar o medicamento para a filha, mas só seria atendida mais tarde. Aqui falaram assim que tem que ir pelo posto agendar. Eu não sabia. Aí eu tenho que ficar aqui até uma hora. Eu vim aqui cedo com ela a pé. Aí eu tenho que ir embora a pé de novo. O agendamento pode ser feito pelo telefone da farmácia municipal ou pelo site no portal da prefeitura. Quem tiver dificuldade por esses meios, também pode agendar através do posto de saúde, onde faz o acompanhamento. Então se ela tiver alguma dúvida e dificuldade, a própria unidade consegue fazer esse agendamento. Temos também um atendimento através de contato telefônico na farmácia em que as nossas atendentes fazem o agendamento para a pessoa. E a terceira opção é no ato do atendimento que nós estamos fazendo lá para essas pessoas, via de regra, a gente já está deixando agendado a retirada do próximo mês. A prefeitura de Londrina informa. Senhores pagadores de impostos e do salário de todos os políticos dessa maravilhosa cidade. Para você retirar o seu remédio na farmácia municipal, a partir do dia X, vai ser do jeito W. Não vim do lugar nenhum. Para quê? Deixa o cara pegar o ônibus e ir lá pagar, ir lá não conseguir retirar, deixar de levar o filho para a creche, para a escola. Para quê? Para que ele faça o trabalho de comunicar para o vizinho, para o próximo e para o próximo. Oh, prefeitura, está de sacanagem, poxa. Está de sacanagem. Ah, mas a imprensa divulga. A imprensa local divulga, mas tem camarada que não assiste o local só. Assiste o Nacional, tem que rodar durante o programa, sei lá, do Jornal Nacional, do Faustão, da rica e não sei o que passa lá. Enfim, tem que rodar.